Já estamos rodando, hein? Quando quiserem. É para a gente estar fazendo barulho, né? Bora, fazer barulho. Obrigado. O que é isso? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê a gente quer dizer? Eu tenho... Vocês sabem que o nosso caso é antigo. Eu tenho uma denúncia, ó. O quê? O quê? O quê? Eu vou com vontade de comer trufa. Se alguém tiver para me vender... Eu quero. Estou vendendo azeite trufado. Dá uma lata de óleo e coloca um monte de bombão. Lá, hein? Ione Borges? Mas rapaz... É, é, é. Ele perde de... Feliz criado. Fez luzes. Nevou, nevou o gado. É o Gugu depois que entrou na banheira, molhou tudo o cabelo. Você está bom? Eu tenho uma reclamação. Ano novo, vida nova. Mas olha a qualidade da escola. O que é isso? Já começou a bagunçar. A gente tem que... Olha as qualidades do material. 5 mil por mês, meu! Era exatamente disso que eu ia falar. Cadê o hambúrgui? Os pais de vocês fizeram uma matrícula. Minha mãe. Mas todos vocês estão com a mensalidade atrasada. E é por isso que isso é um cara ridículo. Eu vou te falar de você lá no Facebook, viu? Cap, 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 cap... Cap, 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 cap... Cap, 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 cap... Professor, vou te falar dele. Por quê? Você escolhe uma louça. Oxe! jovem vestido de velho velha vestido de jovem transferência aqui você não sabe o que aconteceu o senhor chegou com o visual radical né ficou parecendo ele foi só o que é mudinho em você não pode falar isso não pode pessoal boas-vindas ao nosso novo aluno tio Sérgio novo velho aluno não eu vim para comer o ministro quente aqui e isso aqui é uma escola o tio Sérgio é viúvo fresco quer casar com o senhor você é viúvo fresco pra você eu sou o que você quiser viu boneca você junta aposentadoria para comprar caldo antes que a gente começar nossa aula por favor peça inscrição para todo mundo para que a gente consiga continuar para nossa escola que já está passando momentos difíceis gente por favor eu quero me formar quero continuar estudando quero crescer eu preciso da ajuda de vocês né saco vazio não para em pé se vamos se inscrever vamos sentar o like aí vamos comentar galera 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 se inscreva se inscreva na coisa é nossa a melhor escola que tem que ser volta tá 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 bom não feita ok o meu pessoal tem que os melhores aluno compartilhar que inscrever no canal choro que bola a obra de verdade oi 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 professor roberto para o senhor nada de cobrar oi não paga na mensalidade que esse não tô cumprindo com o material escolar que a gente está se devendo vai complexo porque o que tá faltando Com licença. Pare. Eu e você. Não tem uma mesa, mas... Ah? Aê, meia do Brasil! Fantástica! Espera aí se não pingou o Pix, pingou o Pix. Carnaval tá chegando! Ahá! Guaraná no Carnaval! Vamo, bebê! Ahá! Uhu! Guaraná! Uhu! Guaraná! Guaraná! Uhu! Não pode voltar! Uhu! Todo mundo preparado? A gente vai começar com uma aula de história. História! História! Guaraná! Dois dedos para dar o... Dois dedos? História! O que que isso aqui é pra tirar a carta? Tô precisando renovar, né? Ah, então eu pago mensalidade pra você me contar a história? É verdade! É verdade! Hum, história! Eu ia... Eu só vou começar, gente! Fala, professor! Se tiver com a pressão baixa, ele come sal. Se ele não tiver, ele não come. Contra a texturinha. Vou trazer um tema que interessa a vocês. Todo mundo aqui gosta de televisão. Isso! Se vocês não sabem, a TV começou no Brasil em 1950. Tu já era velho nessa época, né? Quem iniciou a palinha do planeta Terra pra poder curar a televisão? Isso! Quem iniciou pela Terra? O irmão Illuminati. O responsável foi a Cis Chateaubriand. 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 E nesse momento aqui, a gente tinha uma transmissão analógica. Posteriormente, em 2007, aconteceu a TV digital. Você pode explicar qual que é a diferença, Igor? Na TV digital, na TV analógica? Sim. Tem uma diferença bem grande. A digital é feita com digitais. Então, várias pessoas vão lá e põem o dedo. E a analógica, o pessoal foi no show da Ana Carolina. Aí, a moça do meu lado perguntou, o que é essa mulher? Eu falei, a Ana. Sim. Igor, eu esperava mais de vocês. Olha, meu amigo, eu sigo os parâmetros das histórias. Aquele da história, esse lembra da palha de aço, né? Aham. Que ele juntava tudo e ficava um palhaço. Sim. Posteriormente, o que aconteceu? Começaram as transmissões em 4K. Dona Solange, explique para a gente o que é uma transmissão em 4K. Você sabe bem isso aí. Essa é simples, Solange. 4K, sabe o que é 4K? Mas 4K, cocada que você prometeu até hoje. Eu sei imitar a Marilda. Eu gosto de ter também, tipo, musicando, aproveitar esse momento emotivo para falar. Eu gosto, sim, de ter pessoas inspiradoras como você. Como você. Como você. Sim. Como você. Como você. Como você. Apesar de vocês, é um prazer receber mais uma vez essa sala de aula. Eu queria saber onde vocês passaram férias? Como foram as férias de vocês? Descansaram? Eu descansei bastante, professor. Eu fui para um lugar estrangeiro. Outro país. Que país que foi, Igor? Um país muito, assim, fora do Brasil. E é outro idioma que você fala lá. Outras palavras que eles falam. Tá com dinheiro. Que legal, mano. Você teve aí. É o Cabeça Branca. E para onde foi? Taboão da Sé. Minha senhora, como você fala, gente? A senhora nunca viajou para fora do país? Porque a senhora falou muito bem o inglês. Ainda não. Eu não fui para fora do país ainda não. No Maniflásica. No Maniflásica. Onde tu passou as farinhões? Acapulto. Onde é isso? Acapulto. Onde é isso? Tá de bobeira. Acapulto? Onde fica isso? Balforrou. Eu acho que vocês estão desmotivados. Então, por esse ano, eu comecei a preparar aulas diferentes. Então, hoje, a gente vai ter... Eu quero tirar a carta de moto também. Uma aula de química. Vocês sabem o que é química? Química é o que tem no teu cabelo. É uma série do Netflix, um breakable química, Schmitz? Vem cá. Você está ganhando para falar o nome de neto. Você está ganhando... Eu estou ganhando por fora, minha amiga. Então, não vai, rapaz. Tem coisa que você não conheceria. Vamos para a aula de química? Gente, é o seguinte. Como vocês reclamaram durante o ano passado, que a gente não tinha aula prática... Eu continuo reclamando. Como é que você me dá um óculos aqui no cabelo? Aí, eu fico aqui, ó. Ele é culpado de você ser... Você é ionho? É culpado? Eu sou cabissudo. O que está acontecendo ainda? Eu aceito. Ai, meu marido. Ai, como é bom. Você sabia que nós vamos casar hoje, né? Era eu. Esquilo todo. Preste por que atenção? Preste por que atenção? Vocês pedem uma aula especial. Eu trago vocês aqui para o laboratório da nossa escola. Esse é o laboratório? Não. É de deixar o Diminuto chorando no calar da noite. Vamos fazer a nossa aula de química aqui? Não, eu estou triste, cara. Por quê? Já compraram o meu terreno para ser magrinho. Por quê, velho? Falaram para a gente que era casamento. E a gente pode fazer esse experimento científico? Olha, isso aqui está simulando o vulcão. E aí eu vou mostrar... Desculpa, eu estou trabalhando agora. Estou trabalhando de praquera aqui um pouquinho. Papo, pessoal. Olha, isso aqui é a simulação de vulcão. E a gente vai colocar ele para... Erupcionar, é isso? O que é vulcão? Eu não sei se ele explica. O vulcão você vai explicar, porque eu expliquei isso na outra aula teórica. Agora é coisa prática. É aquele baile, né? O baile da vulcão 2000. E as cachorras! As preparadas! As negociadas! A guaraná! A guaraná-tástica! Olha o que é... Isso, é marketing! Aí, ó, está vendo? É muito engraçado. Por isso que a Anitta não ganhou o Grammy. O vulcão está aqui. Vamos fazer esse experimento científico. É vulcão. Vocês vão colocar um pouco de bicarbonato de sódio. O senhor demorou muito para falar o nome do Grammy. Ah, isso aí é bom para limpar a dentadura também. O professor sabe, né? Detergente em pó. Isso aí é melhor ainda para limpar a dentadura. Um pouquinho de corante que eu já coloquei aqui, porque é surpresa para vocês verem a cor que vai sair aqui. Ah, tá bom. Legal! Aí você coloca os dois ou um de cada vez? Você mistura. Uhum. Tá, 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 vai não? Ah... Aí você fica olhando o buraco. Ai, 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 po, 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 porbolha. Eu acho que deu. Aí faltou o vilão. Não, aí você tem que colocar o... Coloque devagar, pessoal. O que é isso aí que você está colocando, professor? Isso, claro. Professor, coloca devagar. Olha o vulcão do professor que não deu certo. O meu vulcão não erupcionou, mas agora é a vez de vocês. Professor, foi só um vulco, né? É, eu ensinei vocês... Eu ensinei o que vocês vão fazer. Eu não estou aqui para ficar dando exemplo para vocês. Bora começar, galera. Atividade o Valendo é nossa. Tá bom, e o quê que nós temos que fazer? Com certeza isso aqui vai cair no Enem, com certeza. Vai cair no Enem. Não importa se vai cair no Enem, o senhor não tem capacidade. Vai cair no Enem. Eu já vou fazendo direto. O Enem, o Enem, o Enem. A gente tá regravando esse vídeo aqui, porque... Ó, eu tô até palhando. Ai, seu noizinho. Tem que abrir, ó, igual a cocaína da Solange. Tá gostando da... Vou cortar. Eu nunca pensei que a escola fosse tão divertida. Se eu soubesse que era isso, eu não ia só no recreio. Não, tem que ser assim, só. Parece um marshmallow. Parece um chai michelo mesmo, mano. Aí, já. O chai michelo de valendo nota, hein? Não vale nota nenhuma, esse cara nem vindo. Vocês dois já passaram raspando. Ele nem... As pontas da carteira, né? As pontas da carteira, né? As pontas da carteira, né? Puxando o saco dos outros alunos. Você puxa saco dos outros, né? E tu puxa saco do professor. Eu não, porque ele foi discriminando eu. Só porque esse velho aí tem terreno, você puxa saco. Agora você vai pintar. Ah, que bonitinho. Que bonitinho. Pinta aí. Você pinta. Dá uma pintadinha. Ó, se o Enem tá pintando, eu vou reagir agora. Deixa eu jogar a tinta aqui pra tu pintar. O Sérgio, o que é um vulcão? Vulcão? Professor, é o contrário de vulgato. Gato? Nota 10. Obrigado. O que é vulcão? É o contrário de vulgato. No frio da madrugada, meu Deus do céu. Essa sala não tem jeito. Se meu pai não me transferir, eu vou chamar com o seu tutelar. Eu não aguento. Solange, coloca corante aqui. Cadê? Agora nós vamos usar o corante, pessoal. Ah, deixa eu jogar o corante aqui, né? Acabar. Tá bom. Puxa. Acho que o corante já tá aqui, ó. Tá bom. Tá bom, Igor. Tá bom? Antes da reação, eu peço que o senhor, por favor, explique o que você tá fazendo. Eita! Olha o cheiro, olha o cheiro. O que é? Você não tá com essa? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí joga o vinagre. Pocaria, pocaria! O que é isso? Nota zero pra dupla não deu certo. O que é isso? O que é isso? O dele deu errado. Não, tem o mesmo. Olha o churrasco. Olha o churrasco. Eeeeeee! Ó, ó. Que não para, ó. Tio Sérgio e Big John, parabéns. Nota 10. Não, não acho que o senhor não. Passaram dublestri. Agora vocês, mais uma vez, vão ter que ficar por mais uma aula aqui. Ela fez um coco, um coco vermelho. Muito bom, parabéns. Só tá zero pra vocês dois. Não se dedicam na aula. Só fica de cantoria, de gracinha e acontece isso daí. Ó, pessoal, por causa do... O senhor pega no pé de nós. Pega no pé de nós. Especil nesse idiota que elas morristam nisso. Fá cabuto! Especil nesse... Você não sabe. Não. Vou te revelar agora. Você vai beber pra cá. Professor, pessoal, ele usa peruquia. O quê? Isso nem... Fala! Acabou o laboratório. Todo mundo fora da minha aula. Robertinho! Fala do laboratório. Fala do laboratório. Fala do laboratório. Fala do laboratório. Se quiser mais colinha, manda comentário. Fala, quero mais. Se não quiser, também fala. Mas vocês fora. Ó a praga da bruxa. Fora todo mundo. Meu amor. E essa mãozinha dele aqui? Da atenção. Apegadinho. Olha, pessoal, até o próximo vídeo aqui do Coisa Nossa. Você gostou do seu comentário, né, Solana? Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Gostou do comentário. E agora nós vamos pro recreio. Hoje o recreio tem goiabada. É. E eles vão dar também pra gente missenga. Pra gente missenga. Tchau, amor. Até o nosso coração. Vamo Ludmilla!